E a gente fala agora sobre o aparecimento de morcegos na região da octogonal. Segundo a gerência de vigilância ambiental em zoonoses, os animais que foram encontrados mortos estavam infectados com raiva. Ainda assim, eles não representam ameaça aos moradores ou aos animais de estimação, não é preciso alarme. Vamos entender mais sobre essa situação na reportagem. Os morcegos encontrados mortos na octogonal são artibeus, como esse aqui. Os morcegos usam árvores para se abrigar e se alimentar. Eles não querem saber de sangue, comem frutas. São muito encontrados no ambiente urbano, assim como o molossos, que chega a comer até 500 insetos por dia, e o glossófaga, que se alimenta do néctar das flores. Quem gosta mesmo de sangue é esse aqui, o hematófago, que nunca foi registrado em ambiente urbano no Brasil, somente em áreas rurais. Mas, ao contrário do vampiro, ele prefere outros animais aos humanos. A preferência deles é pelos animais de produção, né? No caso, as vacas, os bois, os cavalos, as aves de forma geral. A recomendação da gerência de vigilância ambiental em zoonoses é não mexer em morcego, nem vivo nem morto, porque eles podem transmitir a raiva. Em caso de contato, é preciso fazer uma avaliação médica. E os animais domésticos precisam manter a vacinação contra a raiva em dia. Matar os morcegos para evitar a doença? Nem pensar. É crime ambiental e um grande prejuízo à flora e à fauna do cerrado. É importante ressaltar que esses animais têm uma grande importância ecológica. Então, a gente tem os animais que são dispersores de semente, tem os animais que fazem controle de insetos, tem os animais que são polinizadores. Então, a gente simplesmente tentar acabar com esses animais, a gente tem uma perda, inclusive, para o ser humano. A natureza tem sua lógica, né? É preciso entender para respeitar.